Muito bem, voltamos aqui com o nosso convidado, Dr. Fransac, falando sobre o efeito do cigarro. E um aspecto importante aqui, a impotência sexual de 100 pacientes com impotência sexual, 80 são fumantes. Então, é um dado impressionante. A gente não falou também, mas a bexiga também, o câncer da bexiga é incrível. Sim, porque é onde é excretado toda a... no metabolismo, quando a sujeira, vamos dizer, a sujeira do cigarro fica acumulada na bexiga. E o número é muito grande. É muito grande. É, a impotência... porque o cigarro, ele tem a nicotina, o alcatrão e o gás monóxido de carbono, que nós não conversamos. Então, ele se forma quando o cigarro queima. Esse gás, a pessoa traga ele. E o nosso sangue gosta mais de transportar esse gás do que o oxigênio. Então, o sangue do fumante, ele transporta muito gás e menos oxigênio. Então, o sangue do fumante fica mais viscoso, mais grosso e com menos oxigênio. E esse gás também, ele dá vasoconstricção, que a gente chama, contrai as artérias e facilita que dê o infarto do miocárdio. Assim como ele contrai as artérias do coração, ele contrai as artérias do pênis também. Então, para a pessoa ter uma ereção, tem que entrar sangue no pênis. E o fumante, por causa desse gás monóxido de carbono e os malefícios mais do alcatrão, e a nicotina também é vasoconstrutora. Ele tem dificuldade de ter ereção. Então, às vezes, um dos primeiros sinais de que a pessoa pode futuramente ter um infarto do miocárdio é a impotência sexual. Não ter ereção. Impressionante. É impressionante, sim. Aí a pessoa para de fumar, melhora a potência. Às vezes a pessoa vai lá consultar, achando que está com uma doença grave, o médico manda ela parar de fumar, ela melhora. O cinto para de fumar, ele já começa a ter benefícios imensos. Mas passa muito tempo até zerar. É. Em questão de problema cardíaco, é cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Aí ela fica, a pessoa parou de fumar, em cinco anos ela está igual a um não fumante. Questão de câncer é dez anos. Ah, dez anos? Dez anos. Se parou de fumar, não deu câncer, então a partir dali ele está igual ao resto da população. Mas é um período muito longo, né? Sim, sim. De cada três pessoas que têm câncer, um é fumante, né? Isso quanto, do ponto de vista de estatística, é muita coisa, né? É muita coisa. Então é uma... Além de outras tantas doenças que carregam... Outra coisa. A nicotina e o monóxido de carbono, eles contraem a circulação do corpo todo. E também contraem a circulação do sangue nas pernas, nos pés. Então às vezes a pessoa tem uma mínima feridinha numa perna, que era só colocar uma pomadinha ali, já curava. Porque a pessoa tem a circulação do sangue contraída ali, vai menos sangue para aquele local da ferida. Daí aquela ferida toma proporções enormes. Aí não adianta fazer um antibiótico, tomar um antibiótico, fazer um antibiótico na veia, porque aquele local está contraído. Então o antibiótico não chega lá naquela ferida. E o que que acontece? A pessoa tem que amputar a perna. Muitas pessoas que têm perna amputada são fumantes. Se a pessoa tiver, é fumante, diabético e usa álcool, então é mais fácil ainda de ter gangrena. Se chama gangrena. Essa ferida que não cicatriza. Eu ontem fiz uma visita a um amigo muito especial, muito querido. Eu estava falando, era aí Casani. Ele ia amputar uma perna e tal. E aí a gente conversou com um homem muito inteligente, uma cultura imensa, um amigo muito querido. E lá pela Santa ele disse, não, isso, estou pagando o preço por ter fumado. Muitos anos fumei. E aí hoje, na minha velhice, estou pagando por isso. Teve que amputar a perna. Tudo isso acaba pagando mais tarde. Os nossos excessos, quando jovens, porque quando jovens a gente recebe esses impactos, tudo isso. E não tem muito problema. Vai chegar uma idade em que nós vamos pagar o preço disso. Sim, sim. Doutor Francisco, e tratamento? Para parar de fumar, já que o trabalho é da doença. Tratamento. Como é que o senhor trabalhou muitos anos nisso? O melhor é tratamento em grupo. Reunir pessoas em grupo e discutir. Isso aqui que a gente está discutindo, discutir com o grupo. Porque muitas vezes a pessoa acha que é só ela que está sentindo aquele problema. Mas aí daqui a pouco, com o grupo, ela vê que não, fulano tem a mesma dificuldade que eu. O outro também tem a mesma dificuldade. Isso um ajuda o outro. Porque medicação não tem medicação específica para o cigarro. Tem assim, tipo antidepressivo. Tem um antidepressivo, bupropiona, que se usa aí. Mas ele não é específico para o cigarro. Ele foi feito assim. Foi usado como antidepressivo para pessoas velhas. Aí se viu que essas pessoas, tomando esse medicamento, começavam a fumar menos. E daí se começou a usar ele para o cigarro. Mas não foi feito para o cigarro. Sim, é inibidor, mas não é para isso. É, é. O importante é assim, a pessoa se conscientizar. Quer dizer, tem duas maneiras de parar de fumar. Para abruptamente, de soco. Não, de atalho eu vou parar e parou. Outra é ir parando gradativamente. Pega assim, vamos dizer, quinta-feira eu não fumo. Porque a pessoa tem que treinar de suportar a ansiedade. O que faz a pessoa voltar a fumar é essa ansiedade insuportável. Então se ela começa a treinar assim, quinta-feira eu não fumo. Vai me dar nervosismo, vai me dar irritação, mas eu vou suportar. Aí depois que ela conseguiu um dia por semana, ela diz, não, vou pegar segunda e quinta. E não vou fumar. Então ela vai treinando de suportar essa ansiedade. É mais ou menos por aí. A própria pessoa tem que se conscientizar e fazer força. Outra coisa que, de acordo com essa psicologia cognitivo-comportamental, isso tudo faz parte desse tipo de psicologia. escrever também, escrever frases sobre cigarro. 21 vezes, escrever todos os dias frases sobre cigarro. Parece que adianta bastante. Aquele exercício de... E mudar os hábitos, né? Porque o pior cigarro é o primeiro da manhã. Aquele primeiro em jejum, aquele é o pior. O cara se levanta e já sai procurando. Já sai procurando. Tem pessoas que levantam de madrugada para fumar, né? Quer dizer, tem que começar por aí. Quer dizer, e em geral o fumante não... Outra coisa. Os gatilhos para o cigarro. É cafezinho, cigarro. Chimarrão, cigarro. Cerveja, cigarro. Televisão, cigarro. Então, essas coisas a pessoa tem que pensar assim. Vou tomar meu café, não vou fumar. Ou não vou tomar café. Ou vou tomar café com leite. Tem que mudar o hábito, né? Se a pessoa continua fazendo a mesma coisa sempre, aí ela não consegue. E o fumante come pouca fruta. Em geral, o fumante não come fruta. Dizeram, não. Em vez de fumar, eu vou comer uma maçã. Né? Porque o que existe é o que se chama fissura pela droga, né? E essa fissura demora três minutos. Se em três minutos a pessoa consegue suportar essa necessidade urgente de fumar, essa vontade vai embora. Ela esquece. Daqui a meia hora volta de novo. Daí ele tem que tentar fazer uma coisa, enganar o cérebro em três minutos de novo. E comer uma fruta seria essa? É. Seria essa escapatória? É. Tudo bem. É, pequenos truques assim que a pessoa vai... Tem que usar desse tipo de atitude, né? Senão é muito difícil. A gente tem que reconhecer que é difícil. Não é preguiça, falta de força de vontade, né? Não é. É químico o negócio. Dependência química. E, doutor Franzack, uma pergunta. Nessa linha, o senhor concorda com essa liberação da droga que nem no Uruguai foi feita? É muito discutível, né? Eu não sou a favor de liberar maconha de jeito nenhum. Porque o cérebro nosso, do adolescente, ele vai se formando até mais ou menos os 20 anos. As conexões de afeto, de memória, de aprendizado, vão se formando mais ou menos até os 20 anos. Está se vendo agora, porque a maconha é um canabinoide, que se chama, né? É do tipo... droga do tipo canabinoide. E essa conexão nervosa no cérebro do adolescente são canabinoides. São canabinoides próprios do cérebro do ser humano. Mas daí tu coloca um canabinoide externo ali. Então ele vai modificando as conexões nervosas do cérebro. E está se vendo muito agora, que muita... não dá para generalizar. Mas está se vendo muito que pessoas que usaram maconha na adolescência, depois sofrem de síndrome do pânico, sofrem de depressão, de problema nervoso. Não dá para generalizar, né? Dizer que toda pessoa que tem depressão fumou maconha. Mas muitos estão se fazendo estatística e estão se vendo. Então a maconha não é uma coisa que não faz mal. Faz mal. Nenhuma... Nenhum... Eu vejo o pessoal elojando o Mujica, o presidente do Uruguai, que é uma boa pessoa, um sujeito assim, agradável. Mas ele mal sabe o erro que está cometendo. É. É a campanha contra o tráfico, né? Porque o tráfico também é terrível, né? Claro. E é o reconhecimento de um Estado incompetente. Está no caso do Uruguai. Nossa, um americano também, Estados Unidos também. Para terminar, combater o tráfico. São incompetentes. Não é só aqui em Brasil e Uruguai. Mas enfim. É parte da nossa vida. Doutor França aqui. Essa notícia aí de que nós tínhamos aí um número de fumantes de 30, 35% hoje, em torno de 15. Podemos dizer que em 10, 20 anos vamos erradicar o fumo daqui a 50 anos? Olha, talvez, né? O objetivo da Organização Mundial de Saúde é eliminação do tabagismo no mundo. Isso tem uma organização da Organização Mundial de Saúde. Agora não lembra. Assim que cada país tem que cumprir, o país que aderir a esse programa da Organização Mundial de Saúde tem que cumprir etapas, assim. Isso está acontecendo no mundo. Está acontecendo. E no Brasil está atendendo o coronavírus. Está engajado nesse programa da Organização Mundial de Saúde. Muito bem. O Brasil agora é mais exportador de fumo para a China, para a Índia. Esses países não têm controle. É, esses não têm controle. Daí é mais exportador do que propriamente o movimento interno aqui, que diminuiu. E o Brasil avançou muito nessa área da plantação e tal. É. Produz um cigarro de qualidade. Sim, todo agrotóxico se coloca no cigarro, né? E ele fica... Já se coloca na semente. Já se coloca antes de plantar. Já coloca na semente. E isso tudo fica na folha. O que é o cigarro? É a folha do fumo picada em pedacinho, né? Picada em pedacinho, pequenininho. Então, todo agrotóxico que foi colocado, fica na folha. E mais o que a fábrica coloca. E quando tu queima o cigarro, aquela brasa queima a 800 graus. Então, forma mais substâncias tóxicas ainda na queima, na brasa. Se vem tudo junto. Vem tudo junto. Vem nicotina, vem agrotóxico. Vem tudo junto. E aquilo vai tudo para dentro do pulmão, para o cérebro. Bexiga, estômago, perna, enfim. Vai para tudo. É incrível, né? O malefício do cigarro. Muito bem. Nós queremos agradecer ao doutor Franzack aqui pela gentileza, a sua presença no nosso programa. Esclarecedor e nosso programa também serve como alerta. Nós trouxemos aqui de tudo que é tipo de convidados, né? Falar sobre política, sobre engenharia, sobre, enfim. E também a saúde é muito importante. E, Franzack, muito obrigado pela sua presença, né? O importante, né? Para que todos tenham consciência disso. Exato. Todos tenham consciência. E esse nosso programa vai para as redes sociais agora. O Andrés, que nos acompanha sempre, coloca agora um programa especial. Depois vai também no nosso jornal, na nossa televisão. Hoje é direto. Agradeço que o senhor tenha comparecido aqui nas nossas humildes instalações. em relação aos melhorados, né? E deixe para o senhor fazer a sua manifestação final. Não, eu acho que a gente tem que, de todas as maneiras, ensinar as pessoas sobre os malefícios do cigarro. Porque uma vez que a pessoa sabe os malefícios, ela não vai começar a fumar. Antigamente se fumava porque era bonito fumar. Era elegante fumar. Hoje em dia se sabe que não é. Então, por isso que a gente tem que continuar nessa campanha de educação. Principalmente nas escolas. Estimular os professores a ensinar as crianças desde pequenininha a não usar o cigarro. Sem dúvida. De novo. A escola. A escola. De novo a escola. Importância da escola. Muito bem. Aos nossos amigos internautas. A todos vocês que nos acompanharam. E nos acompanhem. Na próxima semana nós teremos também mais um ilustre convidado. E não se esqueçam que no dia das eleições nós estaremos aqui, quando abertos as urnas, né. Progresso aqui. Vamos convidar participantes importantes da nossa comunidade para discutir as eleições. A todos os níveis. Deputado estadual, federal. Senadores, governadores, né. Inclusive, enfim, a importância da eleição para o presidente da república. Ou a presidenta da república, né. E no dia 5 nós convidamos vocês a nos acompanhar. E na próxima sexta-feira, às 19h, também, com mais um ilustre convidado. Obrigado, Andres. Obrigado, João Batista. Adriano. E a todos vocês que nos acompanham sempre nesse nosso programa. Um abraço a todos. Deus abençoe. E um bom final de semana. Muito obrigado. E um bom final de semana.